Boa tarde a todos, aqui no Rancho Paulo de Lourdes, construção do tanque de ferro e cimento. Bem, o que foi de ontem, a parede de ontem, eu comprei só dois compensados. E aí fica difícil, porque a gente tem que esperar secar, mudar de posição e fazer uma nova parede. Essa daqui é de hoje, essa daqui foi de ontem. Deixa que vocês tenham ideia como é que é feito aqui. E aqui a gente vai dar outra, depois de feita a parede por fora, vamos dar outra mão por dentro. É isso.